Você não tem escada, você não consegue firmar para você sair dele. Foi nesse buraco que eu e Romário nós caímos. E eu pensei que não era, eu pensei que era fácil. Eu não sabia que era tão difícil assim. E a gente tentava e a gente não conseguia. Perdemos interesse por conversar com os nossos amigos, saímos da escola, perdemos o sentido da vida. Para ali, naquele momento, para a gente, tudo tinha acabado, tudo tinha sido o nosso fim. E doeu para caramba. Foi durante três, quatro meses, nós ficamos nesse estágio de não querer encontrar com ninguém, brincar, ver, ver. Aliás, a gente já não estava vendo nada, né? A gente não queria encontrar com ninguém. E todo mundo pensando que a gente realmente ali tinha sacramentado o nosso fim, que realmente tudo que falavam de nós que a gente não iria conseguir, porque agora ficou ainda mais difícil. Eu lembrei de uma frase, de duas frases, na verdade, que minha mãe falava e o meu pai também. Minha mãe, todas as vezes, ela pegava eu e Romário, bem pequenininho, e colocava um na perna sentada e o outro na outra, e falava assim, meus dois filhos, eu ainda verei vocês dois no lugar mais alto que esse mundo tem. Vocês acreditam? E eu falava, sim, mamãe, sem saber de nada. Meu pai chegava perto de mim e do Romário todas as vezes, colocava aquela mão dele, aquela mão pesada na nossa cabeça, e falava com o jeito dele simples do interior, de quem só estudou até a terceira série, e falava assim, meus filhos, não importe o que aconteça, eu confio muito em vocês dois. E cara, eu lembrei disso e chamei o Romário e falei, Romário, vem cá. Lembra de todas as vezes que minha mãe chamava e falava isso comigo, falava aquilo com você? Ele, sim, o que é que tem? Lembra de todas as vezes, Romário, que meu pai chamava a gente e falava tudo isso? Eles confiam muito em nós, eles acreditam, nós estamos sendo fracassados para os nossos pais, nós não estamos dando o orgulho que eles deveriam ter de nós, vamos voltar para a escola. E o Romário falou, eu não vou nem amarrado. Eu falei, Romário, nós temos que voltar para a escola, nós não, nós temos que perder, vamos voltar para a escola. E ele falou, Ricardo, vai você, você não falou que o problema era meu? É meu mesmo, eu vou ficar aqui. Peguei minha mochila e falei, então eu estou indo para a escola. O que que o Romário fez? Maria vai com as outras, veio atrás de mim. E aí meu pai deu um sorrisão vendo que a gente estava reagindo, chegando na escola, os professores, ai meu Deus. Tem professor que pulou do quarto andar, está procurando pedaço desse cara até hoje, ele ficou desesperado sabendo que a gente estava voltando para a escola, e completamente cego. E a gente literalmente ia ter que começar do zero, escrevendo em braile. Até porque as pessoas falavam que nós estávamos sendo preparados para ficar cegos. E aqui eu quero falar para vocês uma grande mentira que nos contaram, que você está sendo preparado para o pior. Mentira. Nós não estávamos preparados para ficar cego. Eu acredito que nenhum de vocês está preparado para perder o pai, perder a mãe, perder a esposa, e que só um filho. Porque ninguém está preparado para o pior. E aí nós tínhamos que começar aquela rotina ali, adaptando, escrevendo em braile e tal. Passamos para a quarta série, na quinta série o nosso nome figurava como os melhores alunos em matemática, português, física, menos biologia, só para variar. E tudo estava encaminhando conforme. E aí passamos para a sexta série, sétima série, sétima série, sétima série, e na verdade nós chegamos na oitava série, sem tomar bomba. E ali era um momento incrível para a gente, porque aquilo representava muito. Sabe todas aquelas pessoas que colocavam o dedo na nossa cara, no início, lá na escola, e falavam que a gente não iria conseguir? Eles estavam ali tendo que nos aplaudir de pé, tendo que comemorar a nossa vitória, porque tinha dado certo. O dia da formatura lindo, pouquíssimas pessoas na nossa condição tinham chegado até ali, formando um ensino fundamental, e era muito incrível. Só que aconteceu uma coisa ainda mais incrível, os nossos pais começaram a brigar entre eles. Meu pai falando que era mais importante que minha mãe, que foi ele que tinha trago a gente até ali, e minha mãe não, porque fui eu que matriculei, e virou um quebra-pau. E aqui eu quero deixar o maior insight que nós tivemos, naquele momento com os nossos pais, e eu quero que vocês apliquem. Eu e o Romário vêm daquela situação, nós chamamos, pai vem cá, mãe vem cá, vocês dois estão agindo igual duas crianças, idiotas, brigando, vocês dois tem partes idênticas nessa conquista, isso é da nossa família, não tem A melhor do que B, e B melhor do que A. Somos todos uma família. Abraçamos, tiramos uma foto, essa foto até hoje, ela fica tanto na casa da minha mãe, quanto na casa do meu pai, e hoje a gente pretende estender essa foto, principalmente na nossa casa, minha e do Romário, porque lembra o sentido da família. E naquele momento, nós tivemos uma atitude, porque se a gente quisesse separar ainda mais dos nossos pais, era simplesmente falando, pai, você é melhor que minha mãe, mãe, a senhora é muito melhor do que o meu pai, mas não. E hoje em dia nós estamos vendo as pessoas, nas instituições, nas empresas, com mania de tesoura, por que mania de tesoura? Querendo cortar laços de amizade, separar as pessoas, matar sonhos, matar projetos, pessoas que só andam com a tesourinha, cortando tudo que pode ser, coisas boas, querendo cortar. E naquele momento, eu e o Romário, a gente estava com essa tesourinha na mão, a gente podia fazer isso, mas o que nós fizemos? Nós viramos ponte, nós conectamos, nós ligamos, nós criamos laços, na nossa família, e quantas vezes você encontrou com uma pessoa aí, fazendo intriguinha, querendo puxar o tapete do outro, falando mal do fulano, do ciclano, simplesmente para atrapalhar a relação dele com o outro. Gente, o maior conselho, e o próximo insight que eu quero deixar para vocês, ao invés de você, ser tesoura, seja ponte, porque ponte conecta. Eu costumo falar o seguinte, que no dia que a gente deixar, de construir muros maiores e mais altos, e a gente construir mesas maiores, para a gente sentar, dialogar, compartilhar e ensinar, esse Brasil será transformado. Então, pegue essa visão, porque eu acho que ela faz muito sentido, e para a gente fez naquele momento. Depois da conclusão de uma etapa importante, aparecem as velhas perguntas, seja na vida profissional, ou na vida pessoal. E agora, vamos fazer o quê? Os meninos já tinham formados, e eles estavam em um ponto de decisão, um ponto de inflexão, que poderia determinar o rumo dali por diante. o que eles iriam fazer, ou melhor, o que eles não iriam fazer. E era isso, nós estávamos ali prestes a decidir. E eu virei para o Ricardo e falei assim, e aí, Ricardo, e agora? Olha ele, ah, Romário, vamos desistir? Falei, Ricardo, você está doido de desistir agora? Não, cara, eu não vim aqui para desistir. Vamos seguir em frente e tal, você não tem outra alternativa não? Porque assim, gente, duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. E o Ricardo veio com uma brilhante ideia. Ele virou e falou assim, ah, mas vamos acomodar e aposentar. Aí eu falei, o Ricardo, puta merda, você não está vendo que ninguém no Brasil vai aposentar? Você está me chamando para aposentar, velho? E acomodar? Você está doido? Isso há bastante anos atrás. Então, também, o Ricardo é meio visionário, né, com algumas coisas. Ele virou e falou que não dava, que era para a gente aposentar. Eu falei, não dá. E ele falou, não, Romário, eu acho que nós dois estamos querendo ir para o caminho errado, para o caminho mais fácil. Nós temos que escolher algo condizente com o nosso perfil até aqui. E eu falei, qual que é, Ricardo? Olha ele, vamos estudar e trabalhar. Eu falei, nossa, mas isso é o mais difícil. Olha ele, é por aí que nós vamos. E por ser o mais difícil, a maioria das pessoas desiste. A maioria das pessoas nem sequer tentam. E eu falei, Romário, nessa escola que nós vamos, vai ser a melhor de Betim, a melhor do ensino médio, público, estadual. Nós vamos para essa escola. E a gente sabia que lá, todo mundo tomava bomba, era difícil para caramba. E vamos. Só que lá, tinha uma diferença muito grande da escolinha do bairro, onde nós estudávamos. porque lá, todo mundo conhecia os irmãos, os ceguinhos, os gêmeos, o filho do Zezinho, o dono do barzinho, todo mundo nos conhecia. Só que nessa escola, era eu pelo Romário e o Romário por mim. Ninguém queria saber se a gente tinha dificuldades, se a gente não tinha, como que era a nossa vida. E entramos para essa escola. E a vida, ela vai dando alguns passos, ela vai pregando algumas peças na gente, que a gente não tem muitas explicações. E eu virei e falei assim, Romário, poxa vida, a gente todo dia indo embora da escola para a nossa casa. Falei, Romário, só meu pai trabalha, somos uma família de sete pessoas, a gente não passa dificuldade no sentido de fome, mas passa alguns perrengues e tal. Vamos procurar um emprego? E isso a gente já tinha 15 para 16 anos. Faltava um mês para a gente fazer 16. Ele falou, vamos, mas sequer sabíamos como. Mas vamos procurar um emprego. E o professor na escola passou um trabalho para a gente ir a uma biblioteca pública fazer esse trabalho. Chegando nessa biblioteca, nós encontramos com uma velha conhecida, professora que ensinou braile, a gente, 1.900 bolinhas e nós entramos em um setor completamente tomado por braile, uma biblioteca sensacional. Nós ficamos maravilhados porque a gente nunca tinha encontrado com um setor daquele, tão incrível. E aí eu falei, Romário, é aqui que nós vamos começar a trabalhar. Virei para ela e falei, Zenísia, dá para a gente uma oportunidade de trabalhar nessa biblioteca? Ela falou, eu não sou chefe aqui e a chefe conhece vocês, mas eu só sou uma mera funcionária. Espera aí que eu vou chamar a chefe. Chamou a chefe. Quem era? Janaína, uma lourinha baixinha também, brava, e ela veio até a gente e falou, poxa, Janaína, que legal e tal, queremos trabalhar aqui. E, gente, a Janaína nos disse uma das coisas mais duras que nós já ouvimos até hoje quando nós pedimos emprego para ela. Ela falou, Ricardo e Romário, é muito legal ver jovens como vocês procurando oportunidade de trabalho, procurando conquistar o espaço de vocês. Só que, vocês são pessoas limitadas, dependentes e acomodadas. Vocês dependem de todo mundo para chegar até os lugares. Vocês não têm autonomia própria. Ou seja, limitados, dependentes e acomodados. Eu dou emprego para vocês, mas deixe que vocês passem a ser pessoas mais autônomas, deixe que vocês busquem o próprio espaço de vocês, caminhando com as próprias pernas. Trace o caminho de vocês. Gente, doeu demais. Só que, normalmente, quando você é confrontado com o seu ponto fraco, normalmente, a gente tenta esconder, a gente tenta dar desculpa, a gente tenta fingir que não é com a gente. Pensa aí na sua relação de trabalho, pensa na sua relação com o seu esposo, com a sua esposa, pensa nas relações. Não é assim que a gente fica dando desculpa para tudo? E naquele momento, a gente podia virar de costas e falar assim, ah, beleza, você está certa e sair de fininha e ir embora. Só que eu e o Ricardo, nós temos uma característica de quanto mais as pessoas nos desafiam, mais nós queremos entrar e fazer a coisa acontecer e provar que aquela pessoa estava errada. E nós falamos, eu aceito o seu desafio, eu quero trabalhar aqui. O que eu preciso fazer? Ela, vim trabalhar sozinho, uai. Não ficou claro isso para você? Não? Eu falei, ficou. Eu venho, quanto que é? Ela, dia 2 de maio, porque é dia 1º de trabalhador. Falei, certo, então nós vamos vir. E gente, trabalhar que deu trabalho, viu? E o primeiro deles para contar para o meu pai. Meu pai sentado, assistindo o Jornal Nacional, pezinho no meio da mesinha de centro, tomando uma cerveja. Chegamos todos empolgados, o pai conseguiu um emprego, nós vamos começar a trabalhar. Vocês são limitados, dependentes e acomodados. Ah, papai, mas não dá para o senhor falar. Ela te ligou, não é possível, aquela infeliz fez isso. E meu pai, não, de quem vocês estão falando? Como vocês vão trabalhar? Vocês são limitados, dependentes e acomodados. Eu falei, Romário, meu pai jogando contra o próprio patrimônio, não é possível. E aí, meu pai virou e falou, me explica direito, nós vamos contar para ele a história. E ele virou e falou, tá bom, beleza, vocês podem começar a trabalhar. Amou o Romulo, ele vai ensinar, eu vou pagar ele todos os dias para levar vocês no trabalho e buscar. E o Romário, ele sempre foi questionador. Sempre, ele nunca aceitou o não como resposta. E ele virou para o meu pai e falou, de jeito nenhum, nós estamos querendo trabalhar para te ajudar a bancar as contas, para te ajudar nas despesas de casa. Agora, já que o senhor está tendo dinheiro para pagar o Romulo, então o senhor paga o nosso salário? Não, fica em casa quietinho, do jeito que a gente está. E aí, meu pai ficou peda a vida com aquilo e falou, então tá, o Romulo vai ensinar vocês o caminho todos os dias para chegar até na biblioteca e depois eu vou, e depois eu vou, vou fazer o teste com vocês. Ah, o teste e a gente treme, né? Deixa eu pegar a bengala aqui para o Romário. Cadê ela? Para cá, para cá. Eita, aqui Romário, usa minha bengala. Você está escondendo aqui, né? Vai lá. Bom pessoal, e chegou o dia do teste. Não sei se vocês já observaram, mas sempre quando a supervisão, a direção da empresa fala assim, ah, nós vamos fazer um teste, ah, nós vamos fazer uma avaliação, o povo começa a tremer igual cruzeirense. E com a gente foi da mesma forma. O meu pai falou assim, eu vou fazer o teste, vocês vão aprender com o irmão de vocês, no dia que chegar eu vou colocar vocês no ponto e eu vou supervisionar o caminho de vocês, a trajetória, ok? Falamos ok. E tremendo, gente. E aí meu irmão começou a ensinar a gente, ó, vocês vão pegar o ônibus aqui, vocês vão descer nesse ponto, vocês vão cruzar essa esquina, vão cruzar essa praça, vão subir nessa avenida, vir aqui, desce ali. Uau, quatro dias ele ensinando. E chegou a sexta-feira, o dia do happy hour, não, o dia do teste do meu pai. O meu pai falou, ó, vem cá, entra no carro que eu vou deixar vocês onde o ônibus, vai deixar todos os dias. Meu pai nem vai fazer o teste direito, né? Em vez de pegar o ônibus com a gente, bonitão. Pegou o carro, colocou a gente dentro, tuf, parou no ponto. E aí vai os dois, parzinho de jarra, de filhinha indiana, gente, de bengalinha na mão, coisas que nós, a gente tinha medo, aflição, a gente não aceitava a nossa deficiência. E aí, parei na frente, lógico, mais esperto, mais bonito, mais inteligente, vai na frente. E o IKV é atrás. E o meu pai falou, vamos, eu levei um susto, gente, aí eu fui andando, fui andando, sobe em rua, desce em rua, bengala pra lá, bengala pra cá, cruza a praça. E lá na frente, a Copasa tava fazendo uma obra. A gente tinha um buracão. E não sei se vocês já observaram, vocês passam a observar agora. Buraco não fala quando você tá aproximando dele, você não tá vendo. Em vez do buraco falar assim, oi, você vai cair, oi, você vai esborrachar aqui. E não foi que eu caí, gente, no buraco? Eu vim com tanta pressão, e eu falei assim, ai gente, será que não vai chegar no fundo desse buraco, não? Só que, pra minha alegria, o fundo chegou. Só que chegou primeiro essa bengala. E ela travou, e eu vim com muita pressão, e bati a boca do estômago, na ponta da bengala. Gente, doeu demais. A outra tá feliz ali, impressionante. Gente, doeu demais, foi uma das piores dores. Só que nesse momento aconteceu um fenômeno. Apareceu uma vozinha do bem, falou assim, Romário, fala com o Ricardo pra desviar, senão ele vai cair. E o pior de tudo, em cima de você. Aí vem uma vozinha do mal, acha que é o diabo, e virou e falou assim, não fala não, deixa ele esborrachar, encosta no cantinho. E eu falei, será que eu falo, será que eu não falo? Eu falei, arreda pro lado. E ele passou, gente, igual um foguete, e não caiu no buraco. E eu levantei desse buraco, todo ralado, todo sujo, levantei mancando. E o meu pai, gente, calado, intacto, eu achei que ele também tinha caído no buraco. Só que não, ele tava calado ali. E aí eu fui caminhando, né, daquela, pô, eu caí no buraco, meu pai não avisou nada. E o Ricardo toda hora ficava perto de mim assim, velho, machucou? Aí eu, cala a boca e anda. Aí ele, Romário, você machucou? Eu falei, cala a boca e anda. E aí nós chegamos na porta da biblioteca, gente. E aí meu pai, virou de frente, colocou nós dois de frente, dessa forma assim, e olhou nos nossos olhos, porque ele ficou na linha dos nossos olhos. E falou assim, Ricardo e Romário, vocês estão aprovados no teste. Vocês conseguiram vencer essa etapa, e me provar que vocês são capazes, de fazer tudo o que vocês desejaram. Só depende de vocês. E eu, mais uma vez, reforço pra vocês. Eu confio no potencial de vocês, e eu acredito em vocês. Vai conquistar o espaço de vocês. E, gente, naquele momento, meu coração acelerou, meus olhos começaram a lacrimejar, só que não. Meu pai virou as costas, eu peguei o Ricardo pelo colarinho e falei, Ricardo, meu pai é mais cego do que nós, quem não viu, não cai no buraco, velho. Porque senão ele tinha colocado tudo a perder. Isso é o do buraco. Só que não, gente. Naquele momento, o meu pai estava fazendo como nós temos que fazer com os nossos filhos, quando tivermos, eu ainda não tenho. Nós temos que fazer com os nossos funcionários, com os nossos líderes, com todo mundo que depende de nós, ou que nós somos subordinados. Nós temos que ter essa capacidade, de ajudar essa pessoa no seu processo construtivo, na sua formação. E a gente caindo no buraco, e meu pai não falar nada, ele estava contribuindo para a formação do nosso caráter. Ele estava contribuindo, gente, para que eu e o Ricardo largassem todas as nossas dependências, todas as nossas acomodações, e todas as nossas limitações. E naquele buraco, eu tenho certeza absoluta hoje, olhando para trás e conhecendo a nossa história, cara, valeu a pena demais cair naquele buraco. Só que a nossa missão enquanto palestrantes, enquanto mensageiros é falar, cair no buraco dói demais. E vocês não precisam cair para saber que ralar dói demais. Será que você vai cair no buraco para você saber que você pode doar muito mais na sua capacidade, no seu potencial, para as pessoas que precisam de você, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida, e até mesmo para a sua família? Será que é necessário você esborrachar? Eu acredito que não. Porque nós estamos contando para vocês a nossa experiência. Caído eu. Mas o melhor do mundo é a gente aprender com as experiências dos outros. E é isso.